Música 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 Deixa a bola que vai, deixa a bola que vem Fantasias na cabeça, todo mundo vem Mulher me abraçou, sentiu o teu sabor Tá brincando, tá gostou, que é dessa que eu vou Ai, 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 merengue Vitinho gostoso pra balançar Toca, toca, merengue Ai, senhores, pra você vai gostar Ai, 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 merengue Vitinho gostoso pra balançar Toca, toca, merengue Ai, senhores, pra você vai gostar Música 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 Música